Aqui nós temos uma missão, inspirar os cuidados do autismo e florescer o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Somos mais que uma instituição, somos a transformação na vida de famílias, terapeutas, educadores e autistas. E fazemos isso desde o tempo em que o diagnóstico de autismo era visto como uma sentença e tudo relacionado ao espectro era uma grande incerteza. Pesquisas de 2023 do CDC dos Estados Unidos afirmam que uma a cada 36 crianças é autista. E esses são apenas dados de autismo, uma pequena parcela das centenas de outros transtornos e atrasos no desenvolvimento que trazem prejuízos severos às nossas crianças e adolescentes. Desde que eu era estudante de psicologia, eu já percebia que o meu destino estava traçado. Mudar a vida de famílias com pequenos autistas ou crianças com atraso no desenvolvimento, oferecendo saúde, cuidado e autonomia. Enquanto muitos pensavam que essas crianças precisavam ser encaixadas dentro de caixinhas neurotípicas, eu entendi que era preciso exatamente o contrário. Dar recursos para que elas fossem felizes, independentes e se destacassem em sua singularidade. A neurodiversidade é essencial para a nossa evolução enquanto sociedade. Com muita coragem e resiliência, eu fui atrás de aprofundar meus conhecimentos e trouxe as respostas que o mundo insistia em esconder. A jornada foi árdua, mas cada obstáculo, cada desafio fortaleceu minha convicção de que a ciência, o amor e a dedicação podem sim salvar vidas. A ciência aba com estratégias naturalistas apareceu como uma luz guia em meio à escuridão. Com ela, testemunhei crianças que evoluíram muito e se tornaram independentes. E, diferente do que aconteceu comigo, que me senti totalmente no escuro em meio a tanta desinformação, eu jamais quis guardar esse conhecimento só para mim. Eu queria que essas informações corressem livres, simplificadas e mudando vidas por aí. Minha missão é compartilhar todas essas experiências com vocês e democratizar a linguagem para as famílias que clamavam por esperança, ajuda e compreensão. Assim, nasceu o Instituto Singular, onde eu formei e reuni um super time de profissionais que mudam a vida de inúmeras crianças todos os dias. Hoje, nossas clínicas não são apenas locais de tratamento, são espaços de transformação. Nossos cursos dão acesso ao conhecimento de forma simples e rápida, coisa que antes acontecia somente nos grandes centros de países estrangeiros. Aqui, queremos mostrar que nenhum diagnóstico de transtorno ou atraso é uma sentença, mas sim uma jornada de descoberta e crescimento. A metodologia criada por mim, os cursos, os vídeos no canal do YouTube, são pontes que ligam o conhecimento à prática, que empoderam pais, mães profissionais, para que juntos nós possamos construir um futuro mais inclusivo, mais acolhedor e mais humano. Cuidar, desenvolver e revolucionar vidas. Esse é o propósito real. Meu, do Instituto Singular e agora seu, que está aqui conosco nessa missão compartilhada. Você vem com a gente construir essa história? Sejam bem-vindos ao Instituto Singular, onde o impossível é apenas uma questão de perspectiva. Onde cada criança é singular e cada futuro é uma imensidão de alegrias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.